São cada vez mais os países da União Europeia a impor restrições contra a Covid-19 durante as festividades, numa altura em que a variante Omicron já é responsável pela maioria das novas infecções. Na Bélgica, concertos, cinemas e outros locais de entretenimento não vão abrir portas no próximo fim de semana. Podemos comemorar o Natal juntos, mas lembro que o façamos com a maior cautela possível. Limitem o número de pessoas ao redor da mesa, não façam grandes grupos, façam um autoteste antes de comemorar o Natal juntos. Aregem os espaços internos o máximo possível. Em Espanha, usar máscara na rua vai voltar a ser obrigatório. O governo de Pedro Sánchez quer também acelerar a vacinação para prevenir infecções graves. A medida mais importante para enfrentar esta fase da pandemia é intensificar e acelerar o processo de vacinação, com destaque para a terceira dose de reforço. Para reforçar o trabalho dos profissionais de saúde, vamos mobilizar 150 equipas móveis de vacinação das Forças Armadas. Mas há quem recuse tomar a vacina. A Barcelona foi palco de mais um protesto. Centenas estão contra as medidas anunciadas pelo governo e pedem liberdade. Do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos da América, foi aprovado o primeiro comprimido contra a Covid-19. Desenvolvido pela Pfizer, o Paxlovid será vendido apenas com receita médica e deverá ser tomado no máximo cinco dias depois do surgimento dos primeiros sintomas. Desenvolvido pela Pfizer